Eu definitivamente não sei fazer cara de vampira, mas acho que a maquiagem em si ficou bem legal. Eu vim trazer a minha sugestão de Halloween. Sei que ficou bem em cima, afinal, hoje é sexta-feira, dia 30, Halloween é amanhã. E aqui no Brasil não é muito comum, tem muitas festas de Halloween, mas enfim, trouxe a minha sugestão muito inspirada em The Vampire Diaries, que é a minha série favorita do momento. É a série que eu acompanho mais, enfim, The Originals também. Então eu peguei uma foto do Damon. A única diferença é que na foto ele tá com o olho vermelho, mas eu procurei um programinha e vou tentar botar as garrinhas e o olho vermelho numa foto. Pra mostrar pra vocês. E fiz tudo isso aqui com tudo que eu tenho em casa. Não comprei sangue de mentira, fiz tudo com batom, com coisas assim que a gente tem em casa. Acho que dá pra se virar. Espero que vocês gostem. Foi a minha primeira maquiagem de Halloween, então eu resolvi fazer algo meio óbvio, mas ao mesmo tempo que eu achei fácil. E não ficou super artística, uma maquiagem super artística, mas acho que dá pra quebrar o galho e dá pra entender a ideia. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de avaliar, se inscrever e, é claro, só no final. Continua assistindo a primeira. Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse look vampira. Na verdade, eu me inspirei nos personagens da série The Vampire Diaries, que é a série que eu mais vejo. E eles, quando vão atacar, assim, quando as garras aparecem e tudo mais, quando dá aquela vontade do sangue, eles ficam com a pele mais branquinha, né? Aí aparecem as garras, o olho, a cor do olho muda. E nas olheiras, assim, eles ficam com muita olheira e aparecem muitas veias na região das olheiras. Então o que eu fiz? Pra dar uma primeira base pra minha pele, eu peguei um BB Cream claro, que eu tinha aqui em casa, porque eu maquiei uma menina, então eu tinha já esse BB Cream. E aí eu fui e fiz, assim, preenchi, né? Coloquei no rosto inteiro, pra dar uma primeira base pra pele. Porque se eu passasse a base que eu vou passar depois, que na verdade vocês já já vão ver uma base que eu comprei errado, enfim, essa aí da Color Stay, se eu passasse ela direto na minha pele, não ia ficar tão branco quanto eu queria. Então, assim, o BB Cream, ele não... Só o BB Cream talvez não fique ideal, porque ele também tem uma tendência a adaptar o tom da pele da pessoa. Porém, ele trouxe uma base pra minha pele e ficou bem branquinho por conta disso, dessa das duas misturas, assim, que eu fiz. Mas, assim, se você só tiver o BB Cream, passa já, naturalmente, vai ficar um pouquinho mais branquinho. Essa base eu caprichei na parte central do rosto. É como se eu estivesse fazendo uma técnica de iluminação. E eu passei bastante também na região onde a gente vai simular as veias e a olheira, pra que o desenho, né, disso, da olheira e das veias fique cada vez mais destacado, assim, fique bem visível o que tá sendo feito. Talvez se ficasse, no meu tom de pele natural, não ficasse tão visível. Então, eu passei bastante dessa base na minha região T, né, testa, nariz e queixo. Mas, no geral, na verdade, eu passei no rosto inteiro. O pulo do gato, que, na verdade, veio uma inspiração pra mim, foi esse aí agora. Eu peguei um pó translúcido, né, se você tiver um pó translúcido, você já também, já fica mais branquinho se você caprichar. Mas eu queria ficar com a pele um pouco mais acinzentada. Então, eu peguei bastante sombra preta no pincel e tirei o excesso em cima do pó translúcido e vou misturar. Então, na verdade, eu tô usando pó translúcido com um pouquinho de sombra preta e aí, misturando no pincel, isso vai dar uma cara meio de zumbi, com o rosto meio sujo. Eu quis fazer essa mistura, assim, não só tá muito pálido, muito acinzentado, mas com uma carinha meio de suja, assim, pra ficar diferente, né? E aí, quem quiser fazer zumbi também, dá pra fazer isso. Então, eu fiz isso várias vezes, caprichando mais na região onde a gente vai fazer um contorno, né? E aí, fazendo as minhas caras de vampira pra vocês. E aí, fiz a minha sobrancelha, porque vampiro tem sobrancelha bem marcada, pra ficar bem expressivo o olhar. E aí, esse foi o primeiro olho, a gente vai fazer o segundo. Eu gostei bastante, é claro que não ficou uma maquiagem super artística, mas eu fiquei contente com o resultado, principalmente porque eu consegui fazer com tudo que eu tinha em casa. Eu não comprei absolutamente nada específico. E é uma maquiagem fácil, então, assim, eu acho que ajuda bastante. Eu passei um pouquinho de pó translúcido e com essa água termal, eu já estava de rímel, né? Eu fui e pulverizei um pouquinho de água termal e me sujei, né? Propositalmente. Isso já vai dar uma base pra ideia da olheira. E o que eu achei legal é que já deu uma direção boa, assim. Quando a gente esbarra os nossos cílios, eles já fazem o desenho da direção que a nossa olheira teria, mais ou menos. E aí, com a sombra roxa, é legal também ressaltar que as sombras têm que ser opacas. Se for uma sombra com muito shimmer, não vai dar certo. Mas, enfim. Com uma sombra roxa, eu comecei a fazer a base dessa olheira bem rente mais aos cílios. O roxo, ele fica mais rente aos cílios. E vou misturar a sombra roxa com uma marrom e passar um pouquinho da preta. Eu fiz essa misturinha das três. O roxo dá aquela ideia mais de um pouquinho mais avermelhado que a olheira tem. Mas eu não usei uma sombra vermelha. Primeiro que eu não tinha uma sombra vermelha opaca. E segundo que eu acho que se eu botasse muito vermelho, as veias... não ia ficar combinando com as veias que já tem uma base vermelha. Então, eu fiquei misturando essas três sombras. A roxa, a marrom e um pouquinho da preta que vocês já já vão ver que eu também passei na pálpebra superior. Vocês já já vão conferir. Aí, agora... Caprichei porque na foto que eu peguei do Damon ele tá com o olho ao redor, assim, dos olhos bem pretinho. Então, eu quis fazer também em cima. Mas lembrando que não é pra ser uma maquiagem caprichada. Eu não quis fazer tipo um Halloween em que eu quero ficar bonitinha, sabe? Também pode. É só você... É... Não caprichar tanto pra ficar feio, digamos assim. E me desculpem também que daqui pra frente o reflexo do espelho que eu tava me vendo vai começar a aparecer. Mas, enfim, passei lápis de olhos na linha d'água, caprichei bastante que eu não queria que a linha d'água ficasse aparente dentro desse preto todo, entendeu? Que senão ia tirar o efeito. Mas, enfim, retocando tudo... Bom, vamos para o batom. Eu tava falando, né? Antes, acabei sendo interrompida... Me interrompendo, na verdade. Eu tava falando que não é pra caprichar tanto que a ideia é ficar uma coisa mais bruta. Mas, enfim, com o batom vermelho eu vou simular essas veias e eu fiz, na verdade, raizinhos, né? Aproveitando a própria angulação do pincel. Eu só fiquei virando ele pra um lado e pro outro. Fiz vários. Né? Muito fácil, gente. Peguei o batom e fui fazendo o desenho, tá? Sem mistério. E, às vezes, eu ia fazendo um olhar, assim, meio estranho pra ver como fica, né? Pra ver se não tá ficando muito baixo, muito alto, enfim. Fui fazendo bem autoexplicativo e com uma sombra marrom eu fiz por cima pra não ficar tão aparente esse vermelho. E, assim, pelo que eu pensei, assim, achei que colocando o marrom em cima ia dar um efeito meio que em alto relevo. que, na verdade, é o que acontece com o seriado, né? Às vezes, elas ressaltam do rosto da pessoa como se tivesse mesmo um relevozinho ali. E aí, eu deixando mais o vermelho no centro e passando o marrom por cima dá essa ideia, assim, de 3D. Retoquei a máscara que, na verdade, a gente tinha tirado e a parte em que eu fiz o contorno do rosto não gravou. Mas super fácil. Eu misturei a sombra preta com a sombra marrom, né? E fiz bem marcado mesmo. A boca, gente, eu queria, até mesmo pela foto, que desse a ideia de que eu tivesse acabado de morder uma pessoa, sabe? Então, a ideia tá toda lambuzada. Então, eu peguei esse Baby Lips aí, passei nos lábios, um pouquinho, assim, no pescoço, seguindo uma direção. E, assim, indo além da borda da minha boca, sabe? Pra dar a ideia de que eu me sujei, me lambuzei toda. E aí, o batom que eu escolhi foi da Dylos. Eu acho que ele é o que tem tom mais legal. E com o pincel chanfrado, eu fiz meio que um sangue escorrendo ali da boca. Não ficou, tipo, uau, incrível. Mas achei que ficou legal e dei uma sujada também na boca, assim, sabe? Pra poder dar essa ideia de que eu me lambuzei mesmo quando eu mordi a pessoa. E aí, então, como vocês estão vendo, eu sujo também sem pensar, assim, sujo com o pincel a boca pra ficar uma coisa bem mais natural e sem estar super certinha, sabe? Só sujei a boca com o pincel e peguei um batom um pouco mais vinho, um pouco mais roxo e botei em algumas partes, assim, pra dar aquela ideia do sangue que tá começando a coagular. Enfim, mas não ficou tão marcado. E aí, como o Babylips ele era mais rosa, ele até me deu uma base boa, mas eu quis deixar essa boca mais molhadinha, assim, então eu peguei um gloss que eu tenho aqui que ele é avermelhado. Lembrando que todos os produtinhos vão estar listados aqui embaixo, tá? Mas dei uma pequena espalhada, assim, pra ficar um pouco mais avermelhado e com esse mesmo gloss eu fui espalhando, assim, na direção que eu queria do pescoço e é isso, assim, espero que vocês tenham gostado, acho que ficou bem legal, foi fácil de fazer com coisas que eu tenho em casa. desculpem as minhas caras e bocas, mas lembre de colocar o seu anel, né, Daylight Ring, para não queimar no sol. Espero que vocês tenham gostado, um feliz Halloween, tchau, tchau. Tchau, tchau.